O Edson Funk Quer beijar, quer curtir, quer zoar Deixa acontecer, quero te ver dançar Na pista o som e as luzes juntos a se entregar Nós vamos enlouquecer, hoje eu vou te pegar Tocar seu corpo, o que eu quero é te amar Imaginando como é o seu corpo nu O seu mistério é que me deixa ligar dentro O DJ solta o som, o beat é pra vocês O lance aqui é cada um viver a sua vez E joga a mão pro alto, joga o copo pro ar Cê veja o uísque, a noite toda só como ela tá Ela tá diferente e tá querendo vai Toda chavosa, saliente, quando desce ela é demais Ela é quando dança, a pista domina Ela é quando bebe, não quer mais parar E quando tá chavosa, fica bem mais bonito E quer cantar, quer beijar, quer curtir, quer zoar Ela é quando dança, a pista domina Ela é quando bebe, não quer mais parar E quando tá chavosa, fica bem mais bonito E quer cantar, quer beijar, quer curtir, quer zoar Deixa acontecer, quero te ver dançar Na pista o som e as luzes juntos a se entregar Nós vamos enlouquecer, hoje eu vou te pegar Tocar seu corpo, o que eu quero é te amar Imaginando como é o seu corpo nu O seu mistério é que me deixa ligar dentro O DJ solta o som, o beat é pra vocês O lance aqui é cada um viver a sua vez E joga a mão pro alto, joga o copo pro ar Cê veja o uísque, a noite toda, só como ela tá Ela tá diferente e tá querendo, vai Toda chavosa, saliente, quando desce ela é demais Ela é quando dança, a pista domina Ela é quando bebe, não quer mais parar E quando tá chavosa, fica bem mais bonito Quer cantar, quer beijar, quer curtir, quer zoar Ela é quando dança, a pista domina Ela é quando bebe, não quer mais parar E quando tá chavosa, fica bem mais bonito Quer cantar, quer beijar, quer curtir, quer zoar Amém.